Essa aqui é pra vocês cantarem com a gente Banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju Bumbo, manga, feira, camara, pintanga, figo e mexerica Açaí, saputi, mangaba, uva, coco, pinta, jambu, jabuticaba Banana, goiaba, laranja, maçã Mamão, mamão, abacate, limão, tomate, caju Bumbo, ajoelho, bumbu, bumbu, seri Manga, feira, amora, pintanga, pintangueiro Figo, figueira, mexerica Açaí, saputi, mangaba, uva, coco, ingaco Jambu, jabuticaba Mãe, 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 mãe Tchau, tchau.